Calcular a derivada de algumas funções Vamos começar com uma função bastante simples É possível fazer o limite Se você tiver uma função do tipo f de x igual a e elevado a x É fácil de mostrar que a derivada dessa função é exatamente ela mesma A derivada de e elevado a x é e elevado a x E é o número de Nepper, como a gente já viu e conhece Base dos logaritmos neperianos e assim por diante E que aparece muito nas leis da física Por exatamente a derivada ser igual a função Existem tantas funções e tantas derivadas Que normalmente se combina tudo isso Nas chamadas tabelas de derivadas E é comum o estudante utilizar essas tabelas Embora nós recomendamos que ele sempre saiba como se faz uma derivada E o uso da tabela, evidentemente, é um uso adequado e também recomendado As derivadas têm um amplo uso em quase todos os campos da ciência Tanto a física quanto a química e mesmo a biologia Porque sempre estamos interessados em conhecer variações das grandezas Estamos interessados em saber o comportamento das grandezas Quando certos parâmetros são variados Só para ilustrar um pouco, vamos usar uma das aplicações da derivada Que é a aplicação dentro da mecânica, dentro da cinemática Vamos considerar um exemplo Que consiste em imaginar uma viagem Onde a posição pode ser registrada em cada instante da viagem Imagine você dentro de um carro E a todo instante você está olhando qual é o momento E olhando qual é o marco de quilometragem na rodovia Com isso é possível criar, para essa situação física Um gráfico da posição como função do tempo de viagem E isso, evidentemente, fornece um determinado comportamento Através desse gráfico, nós queremos conhecer tudo a respeito dessa situação física Uma primeira pergunta que pode surgir é Qual é a velocidade desse veículo a partir desse dado Imaginando que o motorista não estava olhando no seu velocímetro Então, a primeira pergunta que fazemos é Qual é a velocidade desenvolvida por esse veículo Entre os instantes de tempo T1 e T2 Bom, isso pode ser feito da seguinte maneira Você pode querer saber qual é a velocidade média desse trajeto todo Nesse caso, não seria difícil você calcular Que a velocidade média é a distância O deslocamento produzido Dividido pelo tempo gasto Portanto, X2 menos X1 É o quanto o corpo deslocou do instante 1 ao instante 2 E o tempo gasto é T2 menos T1 Evidentemente, esse é um valor médio Que está longe de ser a velocidade de cada instante Mostrada no velocímetro do carro Você poderia ser mais específico E dizer que gostaria de saber a velocidade precisa Num determinado instante de tempo T qualquer Qual é a velocidade Que o corpo desenvolvia nesse exato instante da viagem Claro que não é igual a velocidade média Porque a velocidade média Dá um comportamento geral Entre os instantes T1 e T2 Para fazer isso Teríamos que analisar o deslocamento do veículo Nas proximidades do instante considerado E ver como que a posição Estava variando À medida que o tempo passava Esse é exatamente o conceito de derivada A derivada da função posição Em relação ao tempo Num instante considerado Me diz exatamente Como que a posição estava variando com o tempo Naquele instante Portanto Se eu chegar e calcular A derivada da função posição Num instante de tempo considerado Eu estarei calculando Qual é a reta tangente A função Nesse instante Eu terei exatamente A velocidade Do veículo Naquele instante de tempo Essa é a velocidade instantânea É a velocidade Que certamente O velocímetro do carro Estaria indicando Naquele instante de tempo Portanto Registrando a posição Como função do tempo Eu posso voltar E calcular Qual é A grandeza cinemática Mais importante Que é a velocidade Como função do tempo Evidentemente Como a derivada Está variando Em todos os instantes Isso mostra Que a velocidade do carro Também esteve variando Em todo instante Ao longo do percurso Nos nossos próximos tópicos Nós estaremos vendo O movimento E dentro de movimento O uso das derivadas Para calcular Velocidade Ou outras grandezas cinemáticas Vai ser extremamente importante Até este momento Nós aprendemos que Conhecendo uma função F de x É possível Determinar A sua derivada Com isso Determinando a derivada Nós conhecemos Como é o comportamento Da função Com relação As suas variações A pergunta natural Que surge agora É É possível fazer O caminho inverso Ou seja Se a gente conhece A derivada De uma função Ou se a gente conhece O comportamento Das variações De uma função É possível determinar Recuperar a função Em todo o espaço A resposta Dessa questão É que sim É possível E a operação Matemática Que permite Recuperar uma função Conhecendo a sua derivada É a denominada Integração A integração É tão importante Quanto as derivadas E ela foi de fato Desenvolvida Historicamente Junto Com o cálculo Das derivadas Vamos considerar Que nós Tenhamos conhecimento Do valor De uma determinada Função Num ponto Que vamos chamar De ponto x0 Então f de x0 É conhecido E que ao invés De conhecer a função Para todos os valores De x Nós conheçamos A razão incremental Dessa função Em intervalos Sucessivos Então vamos dividir Aqui em intervalos Iguais De tamanho Delta x Cada um E vamos dizer Que conhecemos A razão incremental No primeiro intervalo Conhecemos A razão incremental No segundo intervalo Conhecemos A razão incremental No terceiro intervalo E assim Sucessivamente Conhecemos A razão incremental Da função Em todos os intervalos Então veja Para deixar o problema Bem claro Nós conhecemos A função Num único ponto É o único valor Da função Que nós temos Mas nós temos Como conhecimento Inicial As razões incrementais Dessa função Em vários intervalos Sucessivos A situação É equivalente A dizer Que nós conhecemos A derivada Da função Porque nós conhecemos A sua razão incremental Se esses intervalos São muito pequenos Significa conhecer A derivada Da função Em cada ponto Vamos ver Se é possível Recuperar O valor da função Nos vários pontos A partir Do conhecimento Do valor da função Num único ponto E do conhecimento Das suas razões incrementais Isso que eu acabei De falar Pode ser escrito Matematicamente Da seguinte maneira A função Num ponto X Mais delta X É igual Ao produto Da razão incremental Naquele intervalo Delta X Vezes O incremento Delta X Mais a função No ponto Que eu comecei Essa relação É uma relação Que vale Em princípio Para qualquer intervalo Delta X Considerado Vamos agora Trabalhar Tentando recuperar O valor da função Nos vários pontos X1 X2 X3 A partir dos dados Apresentados Podemos escrever Que a função No ponto X1 É igual A razão incremental Que nós denominamos De 1 Vezes Delta X Mais F de X0 Com isso Nós estaremos Determinando Lembrando Que conhecemos A razão incremental E conhecemos O valor da função No ponto Inicial Estamos recuperando O valor da função No próximo ponto Então já conhecemos Qual é o valor Da função Nesse ponto Se conhecemos O valor da função Nesse ponto Podemos novamente Aplicar a mesma Metodologia E conhecer agora O valor da função No próximo ponto Então F de X2 Vai ser igual A razão incremental De tal 2 Que a função Que a função Que a função No ponto XN Qualquer Dessa sucessão É escrito como A razão incremental 1 Vezes Delta X Mais A razão incremental 2 Vezes Delta X Mais A razão incremental 3 3 3 Vezes Delta X Mais Todas as razões Incrementais Desde X0 Até XN Qualquer aqui Mais O valor da função X0 Sempre presente Essa soma Do produto De delta X Que é o incremento Na coordenada Pelas razões Incrementais Pode convenientemente Ser escrita Como sendo A somatória De I Igual a 1 Até N Da razão incremental Em cada intervalo I Considerado Vezes Delta X Mais O valor da função No ponto 0 Essa soma De todas as razões Incrementais Ao longo De uma sequência De intervalos Sucessivos É o que me permite Recuperar A função Num ponto Qualquer Assim A nossa soma Que fornece Que nos permite Recuperar a função Em cada ponto Conhecendo O valor da função Num ponto inicial E os vários Incrementos Pode ser reescrita Nessa nova Notação Como sendo F de XN A integral Do ponto inicial Que foi o ponto X0 Até o ponto XN Da derivada Da função Em cada ponto E o delta X Como agora O incremento Vai a zero É denotado Por DX Mais o valor Da função Evidentemente No ponto zero Essa expressão Mostra claramente Que conhecendo-se A derivada Da função É possível Recuperar a função Em todos os pontos O ponto XN Escolhido É um ponto genérico Que nós vamos Substituí-lo agora Por X Um ponto genérico E reescrever E reescrever Essa expressão De tal maneira Que F de X É escrita Como a integral De X0 Que é o ponto inicial Conhecido Até X De DF DX DX Mais F de X0 Essa expressão Mostra claramente Que a operação Matemática De integração É a operação Inversa Da derivada Conhecendo-se A derivada Somamos Todas essas derivadas Ao longo De toda a curva Da função Recuperamos O valor da função Isso vale Para um ponto X Qualquer Como a integração É a operação Inversa Da derivada E nós já aprendemos Algumas regras Básicas Da derivada Vamos tentar Utilizar Essas regras Básicas Para fazermos Algumas integrais Vamos começar Com um exemplo Onde a função G de X A ser integrada É X Elevado a N Com N Qualquer Evidentemente Assim No nosso exemplo Podemos escrever Que a integração Da função Considerada F de X Menos F de X Zero É igual A integral De X Zero A X D de X Dessa função Toda Como a integral É a operação Inversa Nós podemos escrever Finalmente Que F de X É igual A X Elevado a N mais 1 Dividido por N mais 1 Mais F De X Zero É importante Lembrar Que para a integração Sempre temos que conhecer Um determinado valor No início Ou sempre ficaremos Dependendo Do valor Da função Isso porque Quando fazemos a derivada Perdemos um valor De uma constante Que é recuperado Na integral Se não estivermos Preocupados Com esse valor F de X Zero No ponto inicial Temos as chamadas Integrais Indefinidas Que dependem De uma constante Para ser completamente Determinadas E nesse caso Escrevemos então Que a integral De X Elevado a N DX É exatamente 1 Sobre N mais 1 X Elevado a N mais 1 Com essa primeira Regra de integração Que nós aprendemos Podemos fazer Alguns exemplos Então vamos considerar Alguns exemplos De funções Onde realizaremos As integrações Considere a função G de X Igual a X quadrado Nesse caso F de X Que é a integral De X quadrado De X É exatamente 1 Sobre 3 X elevado ao cubo Mais F de X zero Ou mais Uma constante Normalmente nós dizemos Que isso aqui É uma constante Que Adivém Necessária Para definir Por completo A integral Se tomarmos A derivada Disso Evidentemente Recuperamos A função X quadrado Um outro exemplo Um outro exemplo A ser considerado Esse como exemplo Um outro exemplo A ser considerado É uma função Um pouco mais complicada Seria X quadrado Mais X Nesse caso Nesse caso Temos que lembrar Que da mesma maneira Que a derivada Da soma De funções É a soma Das derivadas A integral Da soma De funções É a soma Das integrais Portanto A integral De G De X De X Nesse caso Vai ser igual A integral De X ao quadrado De X Mais a integral De X De X Que resulta Em Um terço De X ao cubo Mais Um meio De X quadrado Mais novamente Aquela constante Porque essa é uma integral Que não definiu Os limites Portanto depende De uma constante Poderemos fazer Vários exemplos De integração Mas durante o curso De física Teremos vários exemplos E voltaremos um pouco Quando houver necessidade Da mesma forma Que a derivada Tem uma interpretação Geométrica A integral Também tem uma Interpretação Geométrica Vamos imaginar Uma função G De X Qualquer Representada Aqui Nesse diagrama E nós estamos Interessados Em fazer uma Interpretação Do que significa A integral De um ponto X zero A um ponto X qualquer De G De X De X Então nós temos Um ponto X zero E temos um ponto X genérico Qualquer Queremos interpretar O que significa Geometricamente A operação De integração De uma função Bom Lembre-se que o que nós estamos Fazendo aqui Nada mais é do que Pegando um determinado Intervalinho Que aqui nós denotamos De DX Muito pequeno Muito inferior a esse Que eu desenhei Calculando a função Nesse ponto Preciso E multiplicando Por DX Quando eu faço isso Na verdade Eu estou calculando A área Desse pequeno Elemento Que é uma área Infinitesimalmente Pequena Tá certo Mas quando eu vou De X zero A X Eu estou na verdade Integrando Somando Todas as pequenas áreas De incremento Ao longo Da distância Que vai De X zero A X Portanto Geometricamente A integral De uma função De um ponto Ao outro Representa A área Sob a curva Da função Entre os dois pontos Considerados Portanto A interpretação Geométrica É que a integral Me fornece A área Sobre a curva Essa é uma Interpretação Importante Porque em muitos Casos A área Sobre uma curva De uma função Tem Fornece Dados importantes Para entendimento Do problema Como nós vamos ver Em cinemática Ou em dinâmica Ou mesmo Em transferência De calor Eletricidade E assim por diante Vamos considerar Um exemplo Para verificar Que de fato Essa interpretação É verdadeira Considere a função Ge de X Igual a 4X Essa é uma função Que se fizéssemos Um gráfico dela Seria uma função Linear Que é zero Na origem E no ponto X igual a 1 Adquire o valor Ge de X Igual a 4 Vamos então agora Fazer a integral De Ge de X Do ponto 0 Ao ponto 1 D X Isso é igual A integral De 0 a 1 De 4X D X Que como nós vimos A regra de integração Para isso Nos fornece 4 vezes X ao quadrado Sobre 2 Que é igual A 2X quadrado Essa é a valor Da integral Mas entre os pontos 0 e 1 Normalmente Nós representamos Dessa forma Os limites De integração E como nós vimos Os limites Representam A função No ponto superior Menos a função No ponto inferior Essa era a interpretação Do F de X Menos F de X Zero Desde o início Dessa parte De integração Portanto Essa integral Nos fornece O valor 2X quadrado Aplicado No ponto 1 Que dá 2 Menos 2X quadrado Aplicado No ponto 0 Que dá 0 Portanto O resultado Da integração É 2 Como nós vimos Que a interpretação Geométrica Da integral É a área Sobre a curva Vamos então Calcular essa área Sobre a curva Para ver se dá O valor da integral Isso forma Um triângulo Cuja área É fácil De ser calculada E vale a base Vezes a altura Dividido por 2 Portanto vale 1 vezes 4 Dividido por 2 Que é igual a 2 Confirmando Ou pelo menos Mostrando que nesse caso É verdadeira A interpretação geométrica Da integral Como sendo a área Sobre a curva Nós poderíamos verificar Isso Para um caso Qualquer De fato O próprio fato Que a integral É a soma Do produto Da função Pelo diferencial X Somado Desde um ponto inicial Até o ponto final Já é uma prova Bastante concreta De que a integral É a área Sobre a curva Essa é a interpretação Geométrica Da mesma forma Que a derivada As integrais São tão utilizadas Que são tabeladas E as suas propriedades Que advém exatamente Do que significa Integral São amplamente utilizadas Vamos considerar aqui Algumas dessas propriedades Se você tiver Uma função qualquer Multiplicada por uma constante A integral disso tudo É a constante Vez a integral da função A integral da soma De duas funções É a soma Das integrais Alguns exemplos De funções Teogrométricas A integral da função Seno É menos a função Cosseno A integral da função Cosseno É a função seno E novamente A integral Da função exponencial É ela mesma Porque afinal A integração É a função inversa Da derivada Se a derivada Produz a mesma função A integral também Vai produzir a mesma função Semelhantemente A derivada A integração Também tem uma Interpretação Cinemática interessante Vamos imaginar A seguinte situação física Você está fazendo Uma viagem Dentro do seu carro E ao invés De tomar nota Da posição do carro Em cada instante Olhando os marcos Quilométricos Da pista Você está tomando Nota Da velocidade Que o seu velocímetro Indica em cada instante Nessa situação Você poderia criar Um gráfico Que resume A velocidade Em cada instante Como função do tempo Isso daria Uma curva Não é? Se isso aqui For acima De 80 Você seria multado Ou não O histórico De toda a viagem Está resumido Num gráfico Desse tipo Agora vamos supor Que você faça A seguinte pergunta Qual foi a distância Total percorrida Entre o instante T1 E o instante T2 Considerado Como que você Faria esse cálculo Para saber a distância Total percorrida Veja bem A nossa função Considerada agora É a função Velocidade Como função do tempo Pega um instante T qualquer Genérico Nesse instante O veículo Tem uma determinada Velocidade Se eu pegar Um intervalo Muito pequeno De valor DT Ao redor Desse instante E multiplicar Pelo valor Da velocidade Nesse instante Eu tenho Exatamente A distância Percorrida Dentro desse Pequeno intervalo De valor DT Que é a área Dessa Pequena Coluna Desenhada Aqui Então O valor Da velocidade Naquele instante Vezes Um pequeno Intervalo De tempo Me dá Exatamente A distância Percorrida Só que a distância É muito pequena Naquele intervalo Portanto Nós vamos chamar De DS Como a distância Percorrida Naquele intervalo Se eu somar Isso Se eu pegar Esse intervalo Agora Começar em D1 E varrer Esse intervalo Até T2 Eu estou somando Todas essas colunas Formando Essa área Total Que é a distância Total Percorrida Portanto A integração Dos pequenos Elementos De espaço Percorrido Desde T1 Até T2 Que é a integral Da velocidade Desde T1 Me dá Me dá Amplamente Amplamente Utilizados Em toda Ciência E nós A partir Da próxima aula Vamos estar Utilizando Para interpretar E para estudar Os movimentos Em uma dimensão Duas e três dimensões T2 T2 T3 T2 T3 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri